Música Porque eu já fiz muito isso na esplanada dos ministérios, no frio e na chuva e com frio de 5, 6 graus lá em Brasília, bem como aqui no nosso estado, debaixo da lona para buscar os benefícios para os trabalhadores, principalmente da agricultura familiar do nosso estado. Então não me estranha e volto a repetir. Parabéns. Precisa mais ainda o povo brasileiro começar a acordar. Acaba de ser aprovada na Assembleia Legislativa a maior berração da história dos trabalhadores do povo brasileiro nesse Brasil. Isso no Senado. Isso advém de posições de governos diferentes. Respeito quem pensa dessa forma que estão agindo agora. Mas não aceito que o povo brasileiro tenha que pagar pelos desmandos que têm acontecido ao longo da história do nosso país. A PEC aprovada no Senado agora, ela realmente é justo em cima daquilo que o deputado Jesuíno falou. Ela congela todo e qualquer tipo de gastos do governo acima da inflação. Ou seja, você só poderá gastar até aquilo que a inflação corroeu no ano anterior. Primeiro que eu não dou credibilidade aos institutos que medem essa inflação. que ela pode ser de 5, de 7, de 10, depende da intenção de quem estiver na frente. E segundo, que se a nossa população, que continua aumentando, nos próximos 10 anos, por exemplo, vai estar cada vez mais curto o dinheiro da saúde, cada vez mais curto o dinheiro da educação, cada vez mais curto o salário dos trabalhadores, cada vez mais curto o salário mínimo. Num cálculo feito por institutos de pesquisas ou técnicos ligados à área, pegando o salário mínimo hoje a continuar da forma como estava, em 2000, daqui a 20 anos, esse salário mínimo estaria em torno de 7.300 reais. Com a inflação, com tudo, teria um ganho real. Da forma como a PEC agora, em, daqui a 20 anos, nós vamos estar com o salário mínimo em torno de 2.400 reais. Isso reflete na aposentadoria, no salário, e eu não entendo mais ainda que reflete no recurso que roda no país. Se o salário do trabalhador, ele é diminuído, como que nós vamos querer gerar mais emprego, mais renda e mais desenvolvimento, se o povo não tem dinheiro para gastar? Não dá para entender. Há tempos atrás, hoje o então questionado presidente Lula, quando surgiu aquela primeira crise, no seu segundo governo, ele fez o quê? Ele tirou o IPI, bancou o IPI, e fez estimular a venda de produtos, consequentemente, principalmente da linha branca, consequentemente, o pobre passou a comprar geladeira, trocar televisão, trocar geladeira, girou o mercado e a economia girou. Hoje faz-se o contrário. Tira. O deputado Hermínio disse uma coisa aqui bastante séria. O povo vai ter que se posicionar. Pior ainda é o que está vindo na questão da Previdência. Pior ainda é a reforma da Previdência, onde um trabalhador terá que contribuir no mínimo 49 anos para poder se aposentar. A média... Nós temos estados brasileiros, como o Piauí, por exemplo, A nossa média de idade, né? Como é que fala o nome lá? Expectativa de vida é de 67 anos. Ou seja, a população desse estado não vai se aposentar mais. Não vai.